É o pânico dos flãos Diretamente de Osasco, caralho Esse é o DJ Expedito, porra Essas putas vem sem medo, essas putas vem sem medo Senta na pica de qualquer um, só quer fuder no pelo Senta na pica de qualquer um, só quer fuder no pelo Senta na pica, na pica, na pica, na pica Esse é o DJ Expedito, caralho Senta na pica, na pica, na pica, na pica Senta na pica de qualquer um, só quer fuder no pelo Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Diretamente de Osasco, caralho Esse é o DJ Expedito, porra Essas putas vem sem medo, essas putas vem sem medo Senta na pica de qualquer um, só quer fuder no pelo Senta na pica de qualquer um, só quer fuder no pelo Senta na pica, na pica de qualquer um, só quer fuder no pelo Senta na pica de qualquer um, só quer fuder no pelo Rebola no meu caralho 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 Plânico dos fluxos, só um modelão atualizado